As obras da Sanepar que estavam sendo executadas na Gleba Palhano foram suspensas. Luciane Miyazaki tem as informações ao vivo pra gente. A gente sabe, né, Luciane, que as obras ali pra construção dessa adutora acabaram complicando a situação dos motoristas que trafegam pela região. Agora, o porquê da suspensão dos trabalhos? Pois é, né, Ju? Ayrton Senna aí bastante movimentada durante todo o dia. Imagina, então, os horários de rush, de maior movimento, então, tem congestionamento e normalmente fica bastante complicado. A informação que a gente recebeu é que essas obras foram suspensas por um pedido da Prefeitura de Londrina que fez um pedido, então, de suspensão por tempo indeterminado. A informação, então, que a empresa que está fazendo essa obra, terceirizada da Sanepar, ela não estaria cumprindo o traçado do projeto original, que aí é a troca das adutoras lá da Sanepar, que deveria ser feita pela calçada e estaria sendo feita, então, no asfalto, na área ali de estacionamento. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Marcos Gines, que é presidente do Congipê. Olá, Marcos. Boa tarde pra você. Bom, e aí? Essa informação aí pegou os moradores de surpresa ali daquela região? Boa tarde, Lu. Pois é, na verdade, assim, pra nós isso aí traz uma grande tristeza, né? Uma tristeza por quê? A Gléu Apalhano, ela vem sendo prejudicada aí pela Sanepar, né? Por essas obras que elas iniciaram, tiveram início, sem qualquer conhecimento prévio pra que nós pudéssemos cientificar os síndicos, os síndicos, os condôminos, né? Pra que todos ficassem preparados a fim de receber essa obra, né? Que nós não sabemos nem a razão pela qual ela está sendo realizada, né? E agora, com essa notícia dessa paralisação da obra por um erro de projeto, né? Que essa obra foi embargada pela Prefeitura e também que não há início pra retomada, pra nós é uma notícia de grande impacto, impacto negativo, né? Porque a Sanepar, veja bem, ela tem causado um dano pra cidade, que não se limita à Gleba, mas a toda a cidade de Londrina. Nós vivemos hoje, no trânsito, um campo de batalha. Nós temos aí ruas que a Prefeitura, ela faz o recape da rua. No mês seguinte, a Sanepar vai lá e rasga de fora a fora a rua, né? Também temos outro problema que é nocivo, que são as tampas da Sanepar no meio da rua que estão fora do nível da malha asfáltica. Isso ocasiona o quê? Problemas em dia de chuva pra aquelas pessoas que trabalham de moto, né? Passam sobre as tampas, caem, se machucam, causam dano a ela e também aos próprios carros. Então, ou seja, a Sanepar, ela tem sido nociva ao trânsito da cidade de Londrina. Tem alguma informação aí pra vocês em relação à possível retomada dessa obra, de conclusão? Como é que vai ficar? Quando vai acabar esse transtorno? Como eu disse, nós não recebemos nenhuma comunicação prévia dessas obras que iriam iniciar. e nem mesmo depois de iniciada se preocuparam em comunicar com o GP, que poderia ter comunicado o síndico, condôminos e também os empresários que trabalham ali na Gleba. Essa obra parada também é um transtorno ainda? Ela é um transtorno porque ela está ali entre a Urico Zwinglo e a Madre Leone. Ali nós temos uma galeria de lojas e empresários que estão sendo prejudicados. passamos também ali pela padaria, né, por empreendimentos ali que tem comerciais, enfim. Essa obra trouxe transtorno pra todos os empresários que têm seu comércio ali e também pra população, que no horário de rush, né, como vocês regularam aí, o trânsito fica caótico naquele lugar. Com o GP estuda alguma medida? Olha, a medida que nós estamos esperando agora é provocar a Sanepar, né, oficiando a Sanepar, oficiando o Poder Público com cópia para o Ministério Público acompanhar toda essa situação. Ok, então muito obrigada pelas informações. A Sanepar, então, tem esse problema lá com os moradores do Congepê. A gente aguarda uma informação em relação aí a essas obras, a suspensão e a retomada ou não. Juliana.